Tá vendo esse aplicador de silicone? Isso daqui é coisa do passado, gente. Olha só, a Roberta, ela é da Milwaukee, ela vai mostrar pra gente um aplicador de silicone, só que assim, mil vezes melhor, né? Porque ele vai economizar produto, tempo, sua saúde também, porque esse daqui a gente tem que fazer uma baita força, machuca a mão, não é bacana. Conta pra gente como funciona esse aplicador de silicone, Roberta. Esse é um aplicador de silicone de 18 watts, a bateria de lítio, garante 100% do produto. Não tem desperdício de produto? Não, antigotejamento. Legal, legal. E como ele funciona? Ele funciona pressionando o gatilho, ele vai empurrando o produto até o fim. Ah, muito interessante. Aqui, olha, como você pode ver, tem um controle, né? Pra que serve esse controle? Pra regulagem, são seis toques de regulagem. Ah, interessante. Aí ele pode ir conforme o produto que ele vai utilizar, ele vai empurrando com a força. Pra uso robista, pra uso profissional também ou só profissional? Profissional. Profissional, tá. Isso mesmo. A gente utiliza onde esse tipo de produto? Vidraçaria, né? Aplicação de vidros de ônibus também. Ah, legal. E aí eu posso usar qualquer marca de silicone, que não tem problema, ele encaixa. E são dois tipos de produtos, tá? A base do sachê ou do pote. Vamos falar agora um pouco mais da bateria. Ela é uma bateria de lítio, né? Isso. O que ela não tem efeito memória, né? Não precisa. É o que há de mais moderna em bateria, é a bateria de lítio hoje em dia. Agora, pra quantas cargas ela serve? São 3 mil cargas. Muito legal. Muito fácil carregar, né? Meia hora no carregador, duas horas, duas horas e meia, tranquilo do serviço. E aí você pode usar por duas horas, duas horas e meia. Gente, olha, vale muito a pena. Economiza tempo, economiza produto, como a gente já falou. E você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. E você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca da 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 Dutra Máquinas.